Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui no GTA. Nossa, eu tô, 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 tô tenso, tô tenso. Tamo no mata-mata, mano. Não sei se eu já gravei esse mata-mata não, mas tomara que não, né? Tomara que não. Eu ia passar pra próxima equipe pra mim e ficar... Meu boneco tá parecendo um medingo, como alguém disse aí, né? Eu não lembro, mas eu não lembro quem foi que falou, mas eu sei que esse aqui é um parkour. Eu acho que é um parkour, né? Parkour com destinos às armas. É um parkour. Fudeu, mano. Fudeu muito! Deu horrores. Eu acho que começa ali, né? Começa aqui, tio. Não me matem, não me matem, por favor. Vambora fazer a parada direitinho, gente. Vamos fazer tudo bonitinho. Vamos fazer um parkour. Parkourzinho aqui. Vamos pular. Pular aqui. Outra porra! Geral foi juntinho, mano. Geral foi juntinho. Geral foi juntinho. Mano, onde é que esses caras arrumaram garrafa de... Mano, que... Ah, tá. Tem garrafa de... Tentar com fogo aqui, bicho. Puta vida. Puta vida. Ah, tá aqui fogo, bicho. Tá aqui fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Vamos tentar fazer o desafio do parkour doido aqui. Ah, tá. Subi. Consegui subir. Consegui subir. Agora é só ir aqui direto aqui. Eita, cuzão. Tô bugada. Tô bugadão aqui, né, tio? Eita coisa. Tem choque aqui. Tem choque. Tem choque. Tá pegando fogo, bicho. Eu também tô pegando fogo, bicho. Mano, aqui... Eu sou ninja nesse negócio. Eu sou ninja. Deixa eu passar, gente. Deixa eu passar, gente. Ah! Eu vou ter que voltar aqui no tudo de novo. Pelo amor de Deus, Berg. Olha o tempo. Olha o tempo, gente. Vamos... Vamos nos concentrar. Subindo o bagulho lá, né, tio? Bora subir, bora subir. Eu matei alguém? Eu tô ganhando RP de quê? Eu tô matando alguém? É o time que tá ganhando RP, eu acho, né? Acho que é o time que tá ganhando RP. Foi engraçado o momento que eu pulei junto com a galera toda. Isso, garoto! Sobe! Ninguém passou ainda do choquinho lá. É pra passar do choquinho, gente. É pra passar do choquinho. Quer ver quem vai passar? Eu vou passar porque eu sou malandrão, joão. Eu sou malandrão, joão. Não, 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 tio. Não, tio. Não, tio. Passa da parada aí, tio. Passa da... Não, velho. Nossa. Quem fez esse negócio aqui? É, tá impossível esse negócio aqui, tio. Tá impossível. Oh, yeah. Oh, yeah. Gente, eu vou ficar calado aqui que eu vou me concentrar. Cara, quase que eu alfubei. Quase que eu alfubei. Quase que eu alfubei. Pô, tomara que não tenha mais nenhum desse aqui, né? Tomara que não. Acho que eu vou chegar nas armas. Vou chegar nas armas lindamente lindo. Ah, tem mais choque aqui, velho. Ah, tem mais choque aqui, velho. Tem mais choque. Choque é dislike. Choque é dislike. Mano, tu fez aqui na intenção de quê? É um bagulho mal feito, tá? Tá mal feito pra caramba. Tá muito mal feito. Olha isso. Não sobe. Tá mal feito o serviço. Tá mal feito. Tá mal feitaço. Não, 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 não. Me bate, não, me bate, não. Me bate, não. Desgraçado. No céu não tem pão. É isso aí, no céu não tem pão. Seu boneco tá horrível. Mas de qualquer forma, ele não vai conseguir subir aqui. Você tem que conseguir, mano. É muita sacanagem. Deixa eu ver lá. Tá mal feito demais o serviço. Ah, velho. Na moral. Na moral. Vamos sair na porrada aqui mesmo. Caraca, que desgraça. Não vai. Essa porra não bate, velho. É sério, velho. É sério que esse criador não fez... Aí, a desgraça do boneco não pula. Essa desgraça desse boneco não pula. Ô, desgraça de boneco do caralho. É... Tá mal feito. Tá muito mal feito. Sério. Tá muito mal feito. Eu só vou lançar esse vídeo aqui porque eu já tentei gravar outro mata-mata antes desse aqui. E ficou uma bosta porque o mata-mata é pior que esse aqui. Pensa numa coisa pior. Olha pra tu ver. Nem precisa fazer o parkour ali, ó. Olha, os caras estão indo na escada ali, Zé. Ó. Não é nem porque o cara tá me matando aqui, mas é uma merda, velho. É que não precisa nem fazer o bagulho lá. É só vim na escada. É só vim na escada. Mais nada. O cara não bloqueou nada. O cara não... Nossa, velho. Muito burro o criador. Muito burro. Até eu faço um serviço melhor que ele. Até eu faço. Até eu faço. Taca fogo. Taca fogo. Taca fogo um capeta. Taca fogo, ô bicho. Taca fogo, ô bicho. Taca fogo, ô bicho. Taca fogo. Sobe aqui. Cadê o bagulho? Acabou. Agora ferrou. Agora não dá pra fazer o bagulho. Olha o aluno. Da onde você tirou essa faca, seu animal? Cara, quando é que tá essa faca que esse cara pegou, velho? Não sei da onde que tirou faca, não. Mas beleza. Deixa eu ver se eu tenho faca. Eu não tenho faca. Eu queria muito chegar nas armas. Só pra me ver como é que é lá. Mas aparece que o serviço é mal feito. Aparece não. O serviço é mal feito. O serviço é mal feito pra caramba. Eu fui aqui concentrado. Nossa, quase que eu caí. Olha isso, olha isso. Olha o cara tentando pular ali, ó. Ó, ó. Não dá, não dá pra subir. Não dá pra subir. Não sei como é que esse cara fez isso aqui, mas beleza. Não dá pra subir. Deixa eu apertar os botões igual doido aqui pra ver se vai. Foi! Eu não acredito. Foi! Foi, foi, moleque. Foi. Eita, porra. Mas pra passar disso aqui vai ser o cão, hein. Moleque, mas se eu chegar nas armas, vai ser do caralho, hein. Olha, mas eu tenho um minuto pra chegar nas armas. Tem que subir aqui. Não tem que subir ali não, mas beleza. Mas é isso. Eu sou mito. Só de ter chegado aqui eu já sou mito. Eu sou mito. Se o time tá ganhando, tá ganhando. Eu ainda vou chegar nas armas. Ah, não dá tempo de chegar nas armas não, velho. Que bosta. Mas eu ia chegar. Eu sou mito ali, ó. Ah, sou mito, sou mito. Eu cheguei até aqui, sou mito. Deixa eu fazer uma tumba aqui. Acabou, acabou, acabou. Ah, é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É uma bosta o serviço. É da hora. Dá pra se divertir um pouco. Eu ia chegar nas armas. Eu fui o mito que quase chegou nas armas. A gente ganhou? A gente perdeu? A gente perdeu, mano. A gente perdeu. Tá bom, salve aí pra o Diego, o Gabi, o Roger, o Kaique, o Capi, o Bruno. Ah, não, a gente ganhou. O Bruno, o Gomes, o Zebra, o Zebra, o Zebra, tá bom, né? O Zebra, já era. Perdi todo mundo. Salve pra todo mundo. Deixa eu mandar um céu no tempão ali que eu sei que eu não falei. O Mr. Davi também eu sei que eu não falei. É um dos nomes que eu consegui gravar aqui. Salve pra vocês, mano. Estamos juntos. Valeu por participar. O serviço é uma merda mesmo. É meio difícil chegar nas armas, mas eu consegui chegar perto, tá? Valeu o like de vocês. Se inscreve no canal se você é novo. Vou mandar um salve pra galera do YouTube aqui. Bom, os vídeos das 15h que saiu, acabou de sair. Vou mandar salve só pros três que comentaram. Só tem três que comentaram aqui. Que é o Brian James, o Marcos Vinícius e o Ted Joker. Salve pra vocês, mano. Estamos juntos. Só esses três que comentou. E é isso aí. Eu fiquei sem vídeo pra comentários. É, tá. Comentem, tá. Se você quer um salve, você comenta. É? Tá bom. Valeu. Até o próximo. É nós. Estamos juntos.